Sou minimalista, mas odeio a decoração minimalista ou a arquitetura minimalista Oi gente, meu nome é Lara Tise, eu sou arquiteta Há um tempo atrás eu assisti um vídeo falando sobre o minimalismo Eu não sabia exatamente o que seria o estilo de vida minimalista Depois que eu vi o filme, comecei a mudar as minhas atitudes Eu entrei em alguns grupos do Facebook que falam sobre o tema minimalista E as duas coisas que me chamaram mais atenção foram Perguntas do tipo Posso ter quantos pares de sapato para ser considerado minimalista? Ou então Gosto tanto da minha coleção de CD ou de livro Eu preciso jogar fora para ser considerado minimalista? E daí que vem a minha revolta Da pessoa que vai, faz um post e escreve Les is more, mas eu odeio a arquitetura minimalista Gente, sabe quem falou isso? Sabe de onde veio esse termo? Foi de um arquiteto Chamado Miss Van der Rohe Menos é mais É uma metáfora Então Passada a revolta Que não passou Eu resolvi fazer esse vídeo Estudei muito Li muito Para saber Explicar Para essas pessoas E para você Se tem curiosidade de conhecer mais sobre o assunto O que é a arquitetura minimalista O que é essa onda minimalista E fazer com que as pessoas Tenham um pouquinho mais de conhecimento De base teórica Para dar suas opiniões Coisa que a gente vê muito pouco Nas redes sociais As pessoas falam o que querem Acham que são donas da verdade Agridem Enfim Vamos lá O que diz O estilo de vida minimalista? O minimalismo não é ter menos É ter apenas o suficiente É comprar sem culpa E com mais consciência Saber se está comprando algo Que seja realmente útil E necessário É viver de maneira mais simples Independente Da quantidade de coisas Que você tem Essa questão de menos Simplifica Porque você tem menos coisa Para se preocupar Lá atrás Na arquitetura e nas artes Existiam muitas regras De simetria Cor Tonalidade Por exemplo Em muitos edifícios Que você vê Essas colunas na frente Alguma delas São falsas Elas não tem responsabilidade estrutural nenhuma Sobre o edifício Mas o arquiteto Daquela época Se sentia Entre aspas Obrigado A colocar aquela coluna ali Apenas para o edifício Ficar simétrico Então o que era isso? Era enfeite Não era? Era uma regra Precisava seguir uma regra Então criou-se um movimento Para quebrar com essa regra Era então Uma negação Do que estava sendo feito Foi uma época de repúdio As normas acadêmicas Ao que se aprendia Nas escolas De arquitetura De que tinha que ter Essa simetria toda Não quero mais isso Acabou Essa moda acabou Eu quero ter liberdade Para fazer O que eu quiser A estética que eu quiser Então houve uma simplificação Das artes visuais De maneira geral E não por acaso Nessa época Existiam crescentes Crises energéticas E financeiras O que acabou resultando No esgotamento De recursos naturais O minimalismo Se manifestou De maneira A combater Os excessos Na arquitetura Se traduziu Da seguinte maneira As obras Tinham que ter Elementos Construtivos Apenas Essenciais Uma redução Absoluta Do esbanjamento E a busca Pela simplicidade Ou seja As pessoas Tinham vergonha De esbanjar Tinham vergonha De Rocococá Isso não existe não Inventei agora Alguma semelhança Com o que a gente vive Hoje no Brasil Essa crise E a moda Do minimalismo Será E finalmente Aplicando o minimalismo Na arquitetura Qual que era O raciocínio Você precisa De uma casa De um piso De uma parede E de um teto De que que é feito Concreto 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 aparente Então Pra que você vai pintar Deixando o concreto É a verdade Dos materiais Se aquilo É feito De concreto Pra que você vai pintar Deixa ele Mostrar O que ele realmente é Ah Então Quer dizer Que as nossas Favelas brasileiras São minimalistas Minimalistas Não Não são minimalistas Porque a maioria Dos moradores Que moram lá Passam por necessidade E o minimalismo Não é passar necessidade É ter apenas O necessário E não faltar O que te é necessário Se você precisa de luz Um fio pra lâmpada Ou um bocal E uma lâmpada Como é que você precisa De lustre Você não precisa de lustre Quantas luminárias Com lâmpadas Aparentes Você viu Nesse último ano Esse estilo Industrial Já é meio Caminhandado Aí pro minimalismo Certo Forro de gesso Nem pensar Esquece As instalações Eram feitas Em tubulações Aparentes Aqueles antigos Quadros Com grandes Molduras Douradas E pastartur Viraram Quadros Pequenos Ou até grandes Mas Com molduras Bem estreitinhas E pretas Ou até Sem moldura Viraram apenas A tela Poucas cores Poucas cores Na decoração Poucas cores Na decoração Aí você pensa Na durabilidade Dessa decoração Que você está fazendo Daí peças De boa qualidade Que durem muito Peças atemporais Que durem Além da moda Poucos móveis Poucos objetos De decoração Poucas roupas Poucos produtos De beleza Mas esse pouco Assim como eu falei Lá no vídeo Da sala Ao invés de comprar Um conjunto De dois Três lugares De sofá Barato Paga a mesma coisa Para comprar Um sofá bom De três lugares Poucos produtos De excelente Qualidade Que vão ter Uma vida útil Muito maior Que dez Produtos Baratinhos Isso vale Para tudo Louças Talheres Cristais Em quantidade Suficiente Mas o que Que é suficiente Para você? Eu moro Com meu marido E minha filha Numa cidade Que não é a mesma Cidade dos meus pais Portanto Eu recebo Muito poucas pessoas Ou quase ninguém Então o que Que eu preciso? Eu preciso O mínimo Para mim Para ele E para minha filha Agora Se você mora Numa casa De dez pessoas Se você recebe A família inteira E amigos No final de semana Qual que é A sua necessidade? Três pratos Três copos E três conjuntos De talher Para você Não vai dar Você vai precisar De muito mais Do que isso É o seu mínimo Necessário Se você tiver Menos que isso Você não está Sendo minimalista Porque vai faltar Para você Você tem uma coleção De quadros Enormes Ou uma coleção De pratos Decorados Se você quiser Criar um rótulo Para você Para você Poder se chamar De minimalista Você não precisa Necessariamente Jogar tudo fora Nem doar Nem vender Você pode manter Se aquilo É importante Para você A questão é Não tenha Nada Que não seja Útil Ou belo Para a sua casa Cortinas Tapetes Colchas Almofadas Toalhas O negócio É usar Cores Neutras Que você vai Sempre conseguir Combinar tudo Porque imagina Que você tem Uma colcha Super colorida Se a sua almofada Não combina Com essa colcha Você vai ter Que comprar Uma outra colcha Para poder usar Com essa almofada Se você usa Cores neutras Isso não vai acontecer Tudo combina Com tudo Tudo vai ser útil Então Resumindo E unindo Todas essas informações Não tem como A gente Se dizer Minimalista Também Para que se dizer Para que você vai Botar um rótulo Você pode falar Que você está Tendo atitudes Que podem ser Chamadas de Minimalistas Mas Para que radicalismo Sou minimalista Tenho que ter Apenas três pares De sapato Isso não existe Gente Sou minimalista Tenho que jogar Tudo fora Tenho que Estar tudo Não Não é isso Então tá Então era isso É só um manifesto Mesmo Que eu queria fazer Para vocês E eu confesso Que realmente Está me ajudando Muito A simplificar Minha vida Escolher roupa Está muito mais fácil Agora Muito mais Nesse Compar Um beijo Para vocês Deixe aqui Nos comentários Pode polemizar Que eu sei Que vai polemizar Tem problema não Porque assunto polêmico É polêmico Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 tchau